A R1 tem dois lugares, um pra mim e um pra ela Dois miso no monstro, vejo a meu roche é dela E no pescoço, mais de 18 quilates No meu pulso tem um rolex E no dela tem um suat Eu com a calça da Armani Ela da R19 Com a camisa da D-Raj Eu com a polo da Lacoste E no meu rosto se destaca o Juliet E ela de absurdate Sanda as periguetes Aroma é o ferrar Ela de doce cabana E a cedeira que brilha Conforme as mãos balance A picadilha formada Que elas gostam de ver Novinha sem interesse E já pede mil e diga Em custa vem com nós Novinha pode enxergar Que hoje é dia de curtir E o baile vai estralar De camarote fechada E as torre de vestidinho Manda ligar os parceiros Que hoje tem show do selinho De dirucas tá treinado Soltando o tambuzão E as novinha querem sentir O prazer da ostentação Porque furga o que elas querem curtir É o que elas gostam Não importa se é de duas Ou de quatro rodas O nosso bonde tira onda É nós que detona E por onde nós passa As novinhas se impressionam O nosso bonde tira onda É nós que detona É o selinho DJ Luke Na quebrada de Navon O nosso bonde tira onda É nós que detona E por onde nós passa As novinhas se impressionam O nosso bonde tira onda É nós que detona É o selinho DJ Luke DJ Luke DJ Luke Na quebrada de Navon Opa, canasta Opa, canasta